Estamos aqui hoje ao vivo, vou conversar com o professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, o professor André Singer, que tem uma extensa obra sobre o PT, o fenômeno Lula, a crise atual, o bolsonarismo, intelectual que é conhecido muito no Brasil, mas também fora do Brasil, respeitado internacionalmente e que tem feito reflexões muito interessantes sobre a realidade política brasileira contemporânea, muito difícil de decifrar e que exige muito conhecimento para que as pessoas possam se situar em relação a tudo que está acontecendo. Muito boa noite, André Singer. Boa noite, Fernando, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, um grande prazer e obrigado pelas palavras tão gentis. André, eu vou, por assim dizer, eu vou procurar fazer uma discussão com você de trás para frente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar situar o nosso ouvinte em relação à tua produção mais recente, mas eu gostaria que à luz da tua produção mais recente, você fizesse também algumas considerações sobre os teus escritos mais antigos, uma vez que eles, na minha opinião, compõem uma obra sistemática sobre um assunto que dá condições, sobretudo às forças mais progressistas do país, compreenderem os desafios contemporâneos e se situarem em relação a esses desafios, que são enormes e que só se agravam com o passar do tempo, infelizmente. Então, eu vou começar por um artigo a muitas mãos, que foi assinado recentemente por um conjunto de professores, maioria titulares da Universidade de São Paulo, de várias áreas do conhecimento, ali você tem economistas, filósofos, cientistas políticos, e que procuraram dar uma contribuição difícil no nosso ambiente você conseguir forjar um texto com muitas assinaturas na academia, né, porque há muitas sutilezas e filigranas, e houve ali um esforço intelectual coletivo muito impressionante de tentar sistematizar algumas ideias importantes sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas o pano de fundo do, eu recomendo vivamente a leitura do texto, que saiu na Folha de São Paulo, assinado por Vladimir Safatle, André Singer, Leda Paulani, Laura Carvalho, e eu queria começar por esse texto, dizendo assim, o texto coloca um risco iminente à democracia brasileira, ele efetivamente chama a atenção dos cidadãos brasileiros sobre um risco iminente e quase que invoca as forças democráticas do país à unidade para combater esses riscos. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, o Bolsonaro tem uma posição muito, ele é cheio de idas e vindas em relação a isso, o que é próprio, inclusive, de forças que ele representa. Eu queria que você esclarecesse esse ponto de vista. Você efetivamente acredita que exista um risco de golpe ou autogolpe por parte do Bolsonaro? E qual é o desenho que ele teria? Se ele já está no poder, se ele já está exercendo o poder, se ele já tem a caneta, como ele disse. O que que, como isso se traduziria? Porque é muito diferente da situação de 64, que tínhamos o Jango na presidência, é uma situação diferente de 45, que no fim da guerra o Getúlio estava na presidência, mesmo em 54, com o suicídio do Getúlio, também é uma situação diferente, como é em 30, em 37, ou seja, é uma situação nova. Eu queria que você descrevesse, do teu ponto de vista, como se caracteriza essa situação, o que você está enxergando e quais os alertas que você faria? Olha, Fernando, como você mesmo disse, situação extremamente complexa, e eu demorei muito para atinar com uma maneira de interpretar essa situação. Eu acabei achando no livro do Adam Zeworsky, que foi publicado ano passado nos Estados Unidos, Crisis of Democracy, uma ideia que me parece iluminadora para a situação brasileira, que é a ideia de autoritarismo furtivo. E, a partir dessa ideia, eu responderia de maneira um pouco ousada, ou muito ousada para você, porque eu aprendi com alguns mestres que a gente não deve fazer previsões, mas eu não aguento, digamos, a tentação colocando, digamos, nesse contexto em que nós estamos falando, que, digamos, é uma análise acadêmica, não é uma previsão, assim, de conjuntura. Eu acho que não vai haver golpe, porque, infelizmente, o golpe está acontecendo todos os dias. Essa que é, digamos, a conclusão que eu tirei quando eu entendi essa ideia do autoritarismo furtivo. O que é o autoritarismo furtivo? É um processo que se dá, diferentemente dos golpes clássicos que a gente estava acostumado, que é um golpe que vem de fora do sistema político, e, em determinado momento, rompe com as leis. Este tipo de processo de deslizamento da democracia para o autoritarismo, ele se dá com três características. Ele é incremental, ou seja, ele vai se dando continuamente, pouco a pouco. Todos os dias, o poder executivo vai tentando alargar os seus poderes e suprimir os contrapoderes. Ele vai tentando se sobrepor até o momento em que você, imperceptivelmente, cai numa ditadura. Pode parecer estranho dizer isso, mas é um pouco essa a ideia do autoritarismo furtivo. Por isso que ele é furtivo. A segunda característica é que ele, justamente, se dá por dentro das leis, e não rompendo com as leis. Então, um exemplo de como que isso funciona, um exemplo bem fácil para nós aqui no Brasil, o impeachment da ex-presidente Dilma. Por quê? Porque eles usaram uma brecha que existia dentro das leis. O impeachment é uma cláusula da Constituição. E o impeachment, de fato, é um processo político, e as normas do impeachment, até certo ponto, foram seguidas. Ou seja, houve direito de defesa, passou pela Câmara, depois foi para o Senado, o Senado foi presidido pelo presidente do STF, e tudo mais, sendo que conseguiram as maiorias constitucionais necessárias. O que não houve? Comprovação de crime de responsabilidade. Não houve crime de responsabilidade. E eu sempre repito o que eu vou dizer aqui, mas vou dizer mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é a Folha de São Paulo, que não tinha nenhuma simpatia pelo governo Dilma. Escreveu em editorial, não se comprovou crime de responsabilidade. Mas o que esse processo gerou? Uma ruptura da democracia por dentro das leis, por dentro do Estado de Direito. E a terceira característica é que este processo de autoritarismo furtivo, ele é conduzido por líderes democraticamente eleitos. Então, não vem uma força de fora do sistema político, como eram, por exemplo, as forças armadas, vamos pensar no golpe de 64 no Brasil, ou o golpe de 1973 no Chile, que num determinado momento mobilizavam os tanques, os aviões, as metralhadoras, para ir lá e prender as pessoas, rasgar a Constituição e assim por diante. O resultado qual que é? É que é muito difícil para a sociedade perceber o que está acontecendo, porque aparentemente as instituições estão funcionando. Existe uma fachada legal, existe uma fachada de normalidade que é feita de propósito. Por quê? Porque os golpes clássicos estão fora de moda, todo mundo quer ser democrático. Então, você tem uma grande dificuldade para a sociedade perceber o que está acontecendo, e você tem uma grande dificuldade para as forças de oposição alertarem a sociedade de que agora está havendo uma ruptura, porque, na verdade, a ruptura está acontecendo todos os dias. Um bom exemplo agora é como o atual presidente da República instrumentalizou a Polícia Federal. A Polícia Federal vinha tendo uma autonomia investigativa respeitada nos últimos mandatos presidenciais, e, de repente, ele foi para cima da Polícia Federal, mudou a direção da Polícia Federal, mudou a superintendência do Rio de Janeiro, e a gente viu as consequências práticas na chamada Operação Placebo no Rio de Janeiro. Não quero entrar nos detalhes sobre as acusações que pesam aí, ou deixam de pesar, não é esse o problema. O problema é a gravidade e o que representa, em termos de alargamento do poder e de dissolução dos contrapoderes, você instrumentalizar a Polícia Federal. Então, eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil, e é para isso que nós temos que alertar a sociedade, e nós temos que criar uma condição que a oposição democrática, nesse caso, democrática, consiga impedir esse processo, porque, se ele se consumar, vai ser um retrocesso enorme para o Brasil, e, particularmente, para a nossa geração, que, talvez, o que a gente possa legar, poderia ter legado, é uma democracia consolidada no Brasil. André, tem uma polêmica, vou colocar em termos mais rasos, mas eu separaria uma visão mais historiográfica de uma visão mais de ciência social, e diria, sim, que os historiadores são muito resistentes a usar termos do passado para caracterizar fenômenos contemporâneos. Eles sempre têm o cuidado em apontar as múltiplas diferenciações. Já as ciências humanas se valem, muitas vezes, de conceitos antigos para jogar luz sobre fenômenos novos, em geral tentando captar uma característica do passado que, por alguma razão, se manteve e pôde ser ressignificada. Um dos termos mais controversos nas ciências sociais é a questão do fascismo. O fascismo, a gente sabe que é um fenômeno datado, anos 20, anos 30, tem toda uma discussão de como começou, pensava-se que ia submergir, e depois da crise de 29 volta com muita força, mas uma determinada linhagem de pensamento analisou o fascismo não tanto pelo seu projeto de Estado ou de mercado, dentro dessa ótica, mas o legado do método fascista para a democracia. Evidentemente que eu estou falando até de mais de uma tradição, mas Frankfurt tem a ver com isso, particularmente o Adorno e seus companheiros. O próprio Karl Polanyi tem um pouco essa pegada de verificar que o importante do fascismo não era tanto o modelo econômico ou o modelo de Estado, mas uma prática política. E eu queria a tua opinião. Até que ponto você... O movimento foi para a rua, o movimento antifascista foi para a rua no Brasil. Essa coisa está... Um editorial da Folha fala em fascismo. Ontem, o Fantástico explicava para a população o que era o fascismo. O Estadão, que é um jornal ultraconservador, pela primeira vez usou em editorial a palavra fascismo para se referir às práticas bolsonaristas. Eu queria que você... E, de alguma maneira, o que você descreveu tem um pouco a ver com líderes que chegaram ao poder e erodiram a democracia por dentro. Porque tanto Mussolini quanto Hitler foram eleitos. Existe alguma correspondência? Mutatis mutantes, estamos em outro tempo, em outro século, com outros problemas. Mas existe alguma linha? Hoje mesmo, no Twitter, o Bolsonaro retuitou o lema do integralismo brasileiro. Me lembro do Manifesto Integralista de 1938, que foi o manifesto pelo qual o Plínio Salgado lançou sua candidatura à presidência. Eleição que não aconteceu, em virtude do golpe do Estado Novo em 1937. Mas o manifesto da candidatura Plínio Salgado havia sido lançado já. E ele termina com Deus, Pátria e Família. Exatamente o que o tweet do Bolsonaro reproduziu hoje. Depois do Fantástico ter feito uma reportagem sobre o fenômeno. O que te parece, como cientista político, como que a gente aborda isso? É legítimo fazer uma correspondência, estabelecer alguns nexos entre uma coisa e outra? Olha, Fernando, as coincidências não poderiam ser maiores, porque justamente esse é o tema do segundo artigo desse grupo de professores da USP, que você mencionou na sua primeira pergunta, que vai sair nos próximos dias na Folha. É a questão do fascismo. Nós passamos dois meses discutindo exatamente essa sua pergunta. E a conclusão que a gente chegou, também eu não conhecia esse tweet do Bolsonaro, que você acaba de mencionar, mas a conclusão é incrível, porque é justamente a ligação entre o fenômeno atual e o integralismo. Foi aí que a gente acabou chegando aos paralelos, exatamente como você disse, a questão de Deus, pátria e família. Exatamente nesse ponto é que está sustentado o argumento do artigo. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a situação atual, eu tendo a dizer que ela tem elementos fascistas claros. E eu diria que o principal elemento fascista, independente dessa trajetória do que nós estamos chamando de fascismo à brasileira no artigo, é a questão de que este fenômeno de extrema direita, que está hoje no poder no Brasil, é mobilizador. Se nós compararmos com o que foi, por exemplo, a ditadura de 64, com o qual há vários paralelos a serem feitos, porque o grupo de militares que está hoje no governo tem referências no regime militar. Exatamente que tipo de referências é um assunto que eu acho que merece muito ser pesquisado. Mas o fato é que nós sabemos que esse grupo tem referências no regime militar. Qual que é a grande diferença entre o regime militar de 64, 85 e a situação que nós estamos vivendo hoje? É que o regime militar não era mobilizador. Ele era um regime de cima para baixo, não um regime de baixo para cima. Isso muda tudo. Nós sabemos que quando você tem um fenômeno que mobiliza a sociedade, e o fascismo é um fenômeno de massas, você tem uma outra configuração, você tem um outro resultado político. Então, eu diria que, no mínimo, tem este elemento. O que faz com que eu duvide de chamar este fenômeno atual, tucur, de fascista? Eu estava, hoje mesmo, concluindo a leitura de um livro interessante da professora Wendy Brown, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, em que ela tenta mostrar, com uma fundamentação muito interessante, de que não é uma revivência do fascismo, revivescência do fascismo. Por quê? Porque, na verdade, trata-se de um fenômeno novo, ancorado na profunda transformação que, na opinião dela, ocorreu na formação ideológica das sociedades em função do neoliberalismo. E ela tenta mostrar que o neoliberalismo é uma conjunção de duas coisas, uma das quais muito clara e outra não tão clara. Uma delas é a defesa da liberdade econômica, a liberdade de mercado, a liberdade do capital, dos movimentos do capital, o que implica também em desproteção do trabalho e assim por diante. Isso é mais claro. Mas há um segundo lado, que ela diz que é o investimento na moralidade. O Hayek era um autor, segundo ela, que tinha uma forte reflexão sobre a questão da moralidade. E a razão que ela apresenta me parece muito interessante. É porque, na verdade, como o mercado é muito instável, os indivíduos precisam se ancorar em alguma coisa. E a moralidade é o que dá um ancorador para os indivíduos. Então, por exemplo, aparece muito forte a noção de família nessa reflexão neoliberal. E por aí ela vai, então, procurando mostrar, em função de que a situação atual é uma consequência do neoliberalismo, ela acha que o que nós estamos vivendo hoje, ela fala muito dos Estados Unidos, o fenômeno Trump. Mas, até certo ponto, é bastante cabível transpor para o Brasil. O que nós estamos vivendo hoje não é uma política apenas autoritária, é uma política autoritária que estranhamente se dá em conjunção com a defesa de uma certa liberdade, uma certa visão da liberdade. Vamos lembrar, por exemplo, que na reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo acabou sendo divulgado recentemente, o presidente da república fala que ele quer armar a população para lutar contra a ditadura. Ou seja, o que ele está dizendo? Que ele quer armar a população em defesa da liberdade. A ditadura, no caso, seria supostamente, o que na realidade é um absurdo, que os governadores estão colocando a orientação social, a orientação do isolamento social como uma necessidade nos seus Estados para a contenção da pandemia. Então, quando a gente olha para essa conjunção, o argumento dela, que eu acho que a gente deve levar em consideração, é que nós estamos diante de um fenômeno novo. Não é a mesma coisa dos anos 30 em função disso. Quer dizer, aí eu acho que a gente fica entre duas coisas. Eu acho que, do ponto de vista político, não está errado chamar de fascismo. Mas, do ponto de vista estritamente acadêmico, como você disse no início, a uma série de filigranas, e o nosso dia a dia consiste justamente em ficar em cima dessas filigranas, eu acho que nós temos que levar adiante esse debate sobre o qual eu não tenho uma conclusão definitiva. Espero ter sido claro. Claro. Agora, existe também uma questão de divisão internacional do trabalho que impõe diferenças em relação ao papel geopolítico que cada país cumpre no conserto das nações. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o que eu vou dizer. Você está com as coisas frescas na cabeça, mas, por exemplo, a questão do inimigo externo. A questão do inimigo externo, que é um traço essencial do pensamento fascista, que você precisa efetivamente ter sobre quem colocar responsabilidade sobre os problemas que a população está vivendo. e não pode ser você. Por definição, você está representando a sociedade em relação a essa ameaça. Essa ameaça, no caso dos Estados Unidos, para o Trump fica meio fácil resolver. Estou perdendo empregos para a China, a China faz dumping social, o vírus é chinês. Tem uma série de formulações, a ONU é globalista, as nações estão perdendo importância, eu vou reafirmar a identidade americana. existe um discurso mais arredondado, eu diria, para você se situar na extrema-direita americana, em que o Trump ele vem quase como um desdobramento de movimentos anteriores que parte, que já vinham alimentando esse tipo de narrativa, mas também de ações. Eu me lembro que nos anos 80, isso não estava caracterizado dessa forma. Quando o Japão, a economia japonesa, começou a representar uma ameaça aos Estados Unidos, não havia espaço naquela conjuntura com o discurso que se ouve hoje. O discurso do Trump era impensável nos anos 80 e absolutamente pensável e realizável nos anos 2010. Tem espaço para esse tipo. No caso do Brasil, eu vejo uma dificuldade muito grande do governo conseguir caracterizar essa ameaça. Então, é uma narrativa frouxa de tentar caracterizar quem seriam os inimigos da pátria. Obviamente que o PT desde sempre é ameaça permanente ao país, então sempre se utilizou da esquerda e do PT como ameaça ao país, tendo sido sempre uma força minoritária no Congresso Nacional e, mesmo no Executivo, uma disposição enorme para negociar aprovação de leis e tudo mais para conseguir implementar parte do projeto petista. essa divisão de trabalho, essa situação internacional não coloca desafios completamente diferentes? Por exemplo, o Trump não pode ser neoliberal porque não combina com o discurso dele, por exemplo, abrir os mercados para os produtos chineses. Já no caso do Bolsonaro, todas as questões passam por uma entrega e uma, não só uma entrega, mas um alinhamento automático com a potência escolhida, no caso os americanos e as coisas não se combinam. Como você acha que o Bolsonaro vai conseguir expressar essa ameaça que, na minha opinião, é um ingrediente fundamental para o discurso se fechar, se concluir? Você precisa de uma coisa de fora para dentro. O que seria isso no Brasil? Olha, eu demorei muito para, eu tive essa dúvida durante muito tempo e acho que agora eu cheguei numa solução. O problema aqui é o seguinte, de fato, a situação norte-americana e brasileira nesse aspecto é completamente diferente, os Estados Unidos é o centro do mundo, nós somos parte da periferia ou da semi-periferia como se costumou denominar de algum tempo para cá. O que acontece é o seguinte, esse fenômeno dessa, vamos dizer, direitadura, extrema-direita com elementos fascistas ou fascismo propriamente dito que nós estamos vivendo, ela organiza duas coisas que se combinam, que é o inimigo externo com o inimigo interno, porque ela tem, como aliás o fascismo tinha também, a necessidade de localizar inimigos tangíveis, contra os quais você adota uma política muito violenta, muito violenta, nós precisamos dizer isso. Então, como é que isso está se articulando no Brasil? Da seguinte maneira, o mundo está se dividindo entre o mundo livre e o mundo que não é livre, que é comandado pela China, e esse mundo que não é livre se conecta com o que eles chamam de inimigos internos, que é o petismo, o lulismo, etc., etc., por quê? Porque, na verdade, e aí eu vou voltar um pouquinho para essa formulação da Wendy Brown, que eu acho que ajuda a entender, qual que é a acusação de fundo que eles fazem? Por isso que eles falam tanto em marxismo cultural, porque eles acham que os socialistas, sejam petistas, lulistas, etc., etc., o campo, o que eu chamaria de campo popular, que é dissolver a moralidade, dissolver a moralidade para quê? Para que o único recurso que a população possa ter seja o Estado, e aí eles caracterizam isso como um caminho para a servidão, como dizia o Hayek, é disso que se trata. Então, o que eles dizem? Que o campo popular brasileiro está alinhado com a China, está alinhado com os inimigos externos, e, na verdade, eles transpõem o conflito norte-americano para nós, dizendo o seguinte, o conflito norte-americano divide o mundo, e nós estamos de um lado do mundo. Então, é claro que este lado do mundo tem um comando, que é o núcleo mais forte do que eles chamariam de mundo livre, e nós estamos nesta linhagem, nós estamos seguindo esse alinhamento, de tal maneira que nós estamos, estaríamos, na verdade, na minha opinião, é tudo invertido, está tudo invertido, mas eu estou falando como se fosse o ator contrário, nós estaríamos lutando contra o inimigo externo que quer nos dominar e contra os inimigos internos que estão alinhados com este mesmo tipo de propósito, entende? Então, acho que é isso que resolve, por isso que o alinhamento com os Estados Unidos explica o problema do posicionamento externo, não tem um projeto próprio, é um projeto subordinado, diretamente subordinado, mas é um projeto de defesa da liberdade, da tradição, e vamos, queria lembrar aqui que o Orbán, primeiro-ministro da Hungria, declarou, depois da posse do atual presidente da república, que o Brasil era o melhor exemplo de democracia cristã que existia no Brasil, no mundo, perdão, no mundo, é o exemplo mais acabado de uma democracia cristã, no sentido de dizer que é um outro tipo de democracia, vamos lembrar que o Orbán foi aquele que assumiu que na Hungria sob o comando dele não existe mais uma democracia, mas sim uma democracia iliberal, não é mais a democracia, ele assumiu isso, não é a democracia tal como nós conhecemos, então eu acho que isso de alguma maneira fecha o projeto, quer dizer, cria uma lógica mental que pode fazer sentido para uma parte do eleitoral, queria também chamar atenção nesse finalzinho de resposta, nós não podemos superestimar essa parcela do eleitorado, porque não é todo mundo que considera o governo, o atual governo como ótimo ou bom que pensa assim, mas para uma parcela relativamente pequena isso pode fazer sentido. Agora, André, tomando isso como verdade, nós teremos agora em 2020 um evento que vai ter grande repercussão nacional, então, que é a eleição americana, talvez nunca a eleição americana talvez nunca ela tenha tido tanta importância no passado quando terá esse ano, seguindo a tua lógica de raciocínio. Eu acho exatamente isso, acho que nunca vi uma eleição americana tão importante para nós, eu acho que nós vamos acompanhar essa eleição americana como se ela estivesse acontecendo aqui dentro, ela é absolutamente decisiva, e eu acho nesse sentido que essas manifestações que vêm ocorrendo nos Estados Unidos desde o assassinato do George Floyd são da maior importância, claro, importância para o mundo, todo mundo está vendo, mas também para o Brasil. Bom, sobretudo porque aqui nós temos quatro vezes mais negros relativamente do que os Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, teremos aqui um impacto ainda maior. Agora, esse mesmo raciocínio vale, obviamente, em que medida para os americanos? O quanto é importante para os americanos o alinhamento do Bolsonaro? Ou o Trump pode fazer pouco caso desse alinhamento a depender das suas circunstâncias eleitorais, como parece ter sido o caso semana passada? É, eu não tenho claro, vou ser muito sincero com você, não tenho claro olhando do ângulo dos Estados Unidos qual a importância que a América Latina tem hoje. Nós sabemos que durante o período a América Latina ficou secundarizada para os Estados Unidos, que tinha muito mais preocupação com, obviamente, a China, o Oriente Médio, a Europa, e a América Latina ficou num lugar bastante à margem para os americanos. Hoje em dia, isso não está claro para mim, a impressão que eu tenho, mas aí eu não sou um especialista, é que a política norte-americana ficou muito errática, porque o Trump, como você disse, ele não pode ser neoliberal, mas ele é neoliberal, eu queria chamar atenção para o fato de que tem um branch do governo americano que é dirigido pelo gerro do Trump, que é feito para privatizar, como, aliás, existe aqui também, não é? Por exemplo, essa ideia que o governo Bolsonaro tinha, não sei se será capaz de implementar, espero que não, de criar vouchers para a educação, não é? Privatizar a educação e dar vouchers para as famílias escolherem onde elas querem aplicar esse voucher ao qual eles teriam direito. Isso é tipicamente uma ideia dessa nova direita, dessa novíssima direita que chega ao poder em 2016. Então, é uma coisa errática, estranha, que, na verdade, pode até fechar do ponto de vista que eu tentei mostrar de uma certa lógica das ideias, uma certa lógica ideológica, mas, na realidade, na prática das políticas é muito contraditório. André, você acha que, no período do Lula, uma coisa é verdade, assim, estava dentro do governo, eu pude perceber isso, porque, às vezes, você está dentro, você percebe umas coisas, mas, a partir de um determinado momento, o Brasil parecia que estava incomodando, efetivamente, parecia que estava incomodando, o Brasil começou a abrir muitas portas diplomáticas, com o Oriente Médio, com os BRICS, com o G20, com o Unasul, com o Mercosul, os tentáculos do Brasil, eu não sei em que medida isso na prática, mas, diplomaticamente, seguramente, você acompanhou uma parte disso, e depois, de dentro do governo, de fora do governo, o tempo todo. Você acha que houve exagero em enaltecer a diplomacia brasileira nesse período? Você acha que a gente vende mais do que ela, de fato, produziu, ou ela, de fato, estava alterando, ainda que minimamente, as relações de poder internacional? Não, eu acho que não houve exagero, acho que é um dos grandes trunfos dos governos que o PT dirigiu à política externa. Eu acho que ela realmente foi um avanço extraordinário para o Brasil, no sentido de articular, justamente, um projeto interno de diminuição da desigualdade, com todas as dificuldades e as contradições que houve, um processo muito complicado num país que tem uma vocação conservadora forte, com uma projeção externa que era justamente de mostrar a necessidade de articular um conjunto de países da periferia ou da semiperiferia para poder dar conta dos desafios de um mundo globalizado, quer dizer, um projeto de diminuição da desigualdade no Brasil precisa dessa articulação internacional. Então, eu acho que não há nenhum exagero nisso. O que talvez a gente pudesse discutir é exatamente qual é a vocação do Brasil nesse mundo globalizado. O Brasil é um país que nunca quis assumir uma liderança explícita. O Brasil, eu volto a dizer, aqui é um terreno que, para mim, é pouco conhecido, mas eu sinto que o Brasil é tímido, historicamente tímido. É um país que nunca assumiu um projeto nacional, talvez porque a burguesia brasileira não tenha essa vocação de liderança e, digamos, de poder mostrar um caminho para o mundo. Então, eu acho que uma discussão interessante é sobre o nosso lugar, mas, com todas as nossas limitações, de um modo ou de outro, nós até acho que os governos do PT mostraram um caminho que, naquele momento, foi possível para o mundo. Precisa ver, diante dessas enormes transformações que nós estamos vivendo nos últimos anos, se esse caminho voltará a ser possível, se esse caminho ou ele se fechou, enfim, essa é uma discussão interessante. André, voltando agora um pouquinho para o passado e para a política interna, falamos um pouquinho da diplomacia brasileira nos tempos do PT, mas você tem uma tese no teu último livro, você tem uma tese bastante ousada, que ganhou projeção internacional, inclusive, com elogios intelectuais os mais brilhantes do exterior, eu me lembro do, acabei de ler, por sinal, para essa entrevista, o capítulo do Perry Anderson, do livro Brasil Aparte, sobre os governos, os últimos governos da redemocratização, passa por Fernando Henrique, Lula, Dilma, e avança para a eleição de 2018, um livro bem completo e muito bem informado, como é próprio do Perry Anderson fazer, e ele é muito laudatório e elogios, muito justos, aliás, ao teu livro, que é um livro muito minucioso, você teve um cuidado ali com os materiais, não é uma análise solta, é uma análise fundamentada, você foi, parece que cada parágrafo ali está inspirado num evento, num documento, então você foi muito cauteloso e minucioso, e ao mesmo tempo ousado, você tem uma tese ousada, e a tua tese, se me permite resumir em poucas palavras, você tem a ideia de que em um determinado momento se decidiu, digamos, apostar num projeto que fosse a um só tempo mais republicano e mais desenvolvimentista, a ideia de que foi uma decisão a julgar pelos materiais que você recolhe consciente, quer dizer, não foi um, foi uma decisão consciente de apostar nessas duas vertentes que nem sempre se mantiveram juntas na história brasileira, nós já tivemos momentos desenvolvimentistas e muito pouco republicanos e momentos republicanos e nem um pouco desenvolvimentistas, de maneira que essas duas coisas não são, são compatíveis, mas nem sempre caminham juntas. Eu gostaria de explorar um pouco isso, porque você situa nesse momento uma espécie de a origem do conflito que se torna insuportável nos termos que o Brasil se desenvolveu, por assim dizer. Então, eu queria que você explorasse um pouco isso, porque eu queria depois voltar para o presente para saber até que ponto que nós estamos vivendo hoje tem a ver com essas contradições que você estabeleceu no teu trabalho de alguns anos já. Fernando, eu vou agradecer primeiro a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar sobre um negócio que eu, enfim, gastei muito tempo e gosto muito de conversar. Então, eu acho, de fato, isso mesmo, quer dizer, que a ex-presidente Dilma, que foi tão, tão, tão criticada, e eu mesmo no livro mostro, como depois teve questões ali que são, digamos, a um momento posterior que eu acho que ela, de certo modo, se perdeu, mas como ela teve uma coragem extraordinária, como ela tentou colocar em prática esses dois projetos que você diz, que, na verdade, significariam um tremendo salto para o Brasil. É, na realidade, uma tentativa de colocar em prática um projeto nacional de superação do subdesenvolvimento, finalmente, que é uma grande aspiração de, pelo menos, parte do país, vamos lembrar de uma figura histórica como Celso Furtado, e, por outro lado, de dar passos importantes no sentido de combater o fisiologismo da política brasileira. Ela teve muita coragem fazer isso junto ao mesmo tempo, é um negócio incrível, e eu acho que há uma tremenda injustiça com ela que isso ficou invisibilizado, ficou invisibilizado em parte, porque ela não quis. Aí tem um traço desse processo decisório, que é um processo que percorre os anos de 2011, 12, e parte de 2013, a partir de um certo momento, 2013, 2014, as coisas começam a ficar mais complicadas, mas esse período aí, de dois anos e meio, três anos, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, tomou uma série de decisões muito ousadas, mas não quis dizer isso para a população, dizer, olha, eu estou encaminhando um projeto muito ousado, porque eu acho que ela tentou fazer isso por uma via que aí eu acho que não podia dar certo, que é sem mobilização, justamente sem mobilizar, e eu entendo por que ela não fez isso, é porque se além de tudo que ela estava fazendo ela ainda fosse mobilizar, o tamanho do conflito ia ser um negócio monumental, então, é uma espécie de tragédia, porque, na realidade, você fazer tudo o que ela tentou fazer, sem mobilizar para não comprar o conflito, em parte, eu diria que deu no que deu, mas eu não estou dizendo isso para menosprezar, ao contrário, eu queria muito valorizar esse pedaço da experiência brasileira que eu acho que ficou submerso, ficou submerso, que em um certo momento se tentou, ela tentou, e tentou tudo ao mesmo tempo agora, como dizia a velha canção dos titãs, então, eu acho que, enfim, isso acirrou muito a burguesia brasileira, é claro também que tem um outro lado que não está entrando na minha resposta, porque senão ficaria muito longa, que é o problema externo, as condições externas mudaram em torno de 2011, 2012, quando começa uma reversão do primeiro processo de combate à crise de 2008, não quero me alongar muito, então não vou entrar nisso, mas tem um processo externo também, agora, a partir de um certo momento, a burguesia se unifica contra isso, e isso é incrível, porque, na realidade, o establishment se unifica, porque você tem, de um lado, o PMDB, e, de outro lado, os empresários, e, curiosamente, comandados pelos empresários industriais, que foram os mais beneficiados pelo projeto da Dilma, até em questões pequenas, é o que a Laura Carvalho chama de agenda Fiesp, nós temos uma divergência sobre isso, porque eu acho que a Dilma não fez isso para contentar a Fiesp em um acordo menor, ela estava realmente olhando para um horizonte maior. Agora, daí para frente, nós entramos numa espiral muito ruim, a partir, eu diria, de 2015, a gente entra numa espiral muito ruim, que, de alguma forma, deu no que estamos vivendo, de algum jeito, contribuiu para isso que nós estamos vivendo, mas eu, até talvez, como, vamos dizer, alguém que sempre se colocou com o horizonte socialista, não gostaria de que essa experiência que foi tentada seja perdida, digamos, no rol de alguma coisa que só pode dar errado, eu acho que as tentativas progressistas, e, nesse caso, eu não acho que tenha sido sequer desastrada, eu acho que depois houve, começaram a haver dificuldades que não foram bem enfrentadas, mas, até um certo momento, ela foi bastante organizada, até, elas devem ser valorizadas, essas experiências devem ser valorizadas. Agora, André, você falou da, quer dizer, teve uma mudança de, uma das hipóteses é de que a avaliação da crise externa não tenha sido feita com propriedade, ou seja, não se considerou a hipótese de uma mudança estrutural da economia internacional que tivesse impactos mais duradouros e exigisse uma postura, uma postura mais decisiva em relação à mudança de paradigma. Mas eu quero fazer uma, além dessa pergunta que é lateral, eu queria te perguntar uma coisa sobre a burguesia nacional. Porque eu me pergunto, e quando a gente analisa a nossa história, e pode ir lá para trás, não precisa ficar nos últimos anos, é sempre muito complicado a passagem do império para a república, o começo da república, você tem já um embate ali de um lado o Rui Barbosa, do outro o Joaquim Murtinho, depois você tem um período de industrialização sem democracia, você tem uma aliança da burguesia com o Estado autoritário, e depois esse mesmo o pivô do acordo se torna inimigo dessa própria burguesia no período seguinte, a gente não consegue ver qual é o país que a burguesia tem na cabeça, a gente não consegue enxergar, e na tua pesquisa, e isso é histórico, você vê a burguesia nacional ao longo da história, realmente você não consegue identificar um projeto, quando você olha a burguesia, obviamente que nenhuma burguesia é monolítica, porque eles próprios têm interesses às vezes particulares, às vezes o setor de serviço não combina o jogo com o setor da indústria, às vezes a indústria não combina o jogo com a agricultura, às vezes quem importa não combina o jogo com quem exporta, então há divisões internas na burguesia, mas em termos de projeto, você consegue identificar em alguns países uma certa unidade em relação a alguns critérios de colocar os interesses nacionais acima de qualquer outro, porque isso beneficia todo mundo, é como uma externalidade boa para todo mundo, então existe um pacto que funciona, e aqui não se vê isso acontecer. O que sobra da burguesia nacional depois disso tudo? Onde um projeto de esquerda vai se apoiar no setor produtivo para realizar os nossos princípios, os nossos valores de uma sociedade mais igual, mais fraterna, com mais oportunidades, com mais igualdade? Onde se apoiar num contexto como esse? Então, Fernando, eu acho que... Eu me inspiro muito para pensar essa questão num livro do Fernando Novaes, Brasil e Portugal no Antigo Sistema Colonial, um livro que me foi vivamente recomendado pelo Roberto Schwartz e que eu li tardiamente e, quando eu li, eu acho que eu entendi alguma coisa. Portugal era um país que ficava permanentemente entre duas sombras, a sombra da Espanha, de um lado, com a qual ele é colado e sempre a evolução levou a um paralelismo, mas é um país muito maior e é uma potência, foi uma potência mundial, a Espanha, num certo momento a principal potência mundial, e, do outro lado, a Inglaterra, que era uma potência mundial emergente e que se sobrepôs aos dois, certo? Portugal ficava no meio dessas duas grandes potências, então, Portugal desenvolveu uma técnica de sobrevivência que era entrar pelas brechas, sempre pelas brechas, quer dizer, Portugal não podia ter um projeto próprio, não podia ter um horizonte próprio, e ele foi de maneira muito hábil sobrevivendo, mas sempre nessa postura secundarizada, secundarizada, então, eu acho que o Brasil independente herdou muito disso, uma visão que não vai para a frente, não vai para a briga, não vai para o confronto. é pouco pretensioso. Exatamente, e eu queria, a partir disso, fazer uma pequena observação sobre como você começou a questão, você disse, não, essa é uma questão lateral, você disse, olha, pode ser que não tenha se avaliado bem a mudança das condições internacionais, que começam em 2011, eu acho que é possível que você tenha razão, que não tenha mesmo se avaliado bem, mas vamos imaginar que tivesse se avaliado bem, vamos fazer essa hipótese, veja como há um paralelismo, e eu queria aqui também ser muito cuidadoso para isso para não ser mal entendido, porque há vários paralelos entre o governo Dilma e o governo Geisel, com a nítida diferença que nós precisamos destacar que o governo Geisel é um governo de direita, uma direita autoritária, e o governo Dilma foi um governo de esquerda democrática, certo? Então, não vamos passar por cima dessa importante diferença, mas qual que é a semelhança? É que, em 1974, quando o Geisel assume a presidência da república, o mundo estava todo entrando em recessão em função do choque do petróleo, do primeiro choque do petróleo estava a onda recessiva, a onda da estagflação, inflação com estagnação, estava tomando conta do mundo, o que o Geisel falou? O Geisel falou, o Brasil não é um país que esteja completo, eu preciso continuar o desenvolvimento, eu não posso parar, o que ele fez? Ele se endividou e fez a economia brasileira crescer no ritmo do milagre econômico mais alguns anos, ou seja, ele confrontou a orientação internacional. De certa forma, essa foi também a opção da Dilma, dizendo, bom, a Europa está impondo austeridade, e curiosamente foi a Europa quem impôs, isso não foi os Estados Unidos, o Adam Tuse mostra isso, que em 2011 quem puxou foi a Alemanha, mas o Brasil não pode entrar nessa de austeridade, e nisso a Dilma tinha toda a razão, porque a austeridade no Brasil significaria o fim do lulismo, o fim do processo de diminuição da desigualdade que aconteceu, então ela falou, eu vou, eu vou ser audaz, eu vou ser ousada, desde que a burguesia me apoie, eu acho que ela, ela não, não tinha se dado conta que a burguesia não apoia, a burguesia brasileira não apoia, porque não é essa a tradição dela, porque isso implicaria em brigar, implicaria em se confrontar, como implicou, porque em boa medida a Dilma ficou isolada, porque a partir de um certo momento os centros financeiros internacionais, vamos lembrar dos editoriais do Financial Times, da Economist, falando que a política estava toda errada, que o Guido Mantega tinha que ser tirado, etc, etc, começaram a dizer que o que ela estava fazendo era intervencionismo estatal, e aí acabou, na hora que isso começa a vir de lá para cá, a burguesia inteira se uniu, se reuniu, porque ela não estava unida, para tirar a Dilma, e a Dilma acabou sendo mesmo impedida, alguns anos, alguns anos depois, então, eu acho, Fernando, que para concluir, como você perguntou diretamente, aonde se aporrear, infelizmente, ou felizmente, nós temos que nos apanhar nas forças populares, porque, na realidade, os exemplos são múltiplos, no sentido de que, se você for caminhando, e as situações de reformas, eu chamei de reformismo fraco, essas reformas homeopáticas, mas que no acúmulo deram mudanças importantes, acabam levando para uma situação onde há um certo confronto, nesta situação, só mesmo as forças populares seriam capazes de adiante, porque teriam interesse nisso, caso tivessem condição objetiva para uma coisa desse tipo. Você considera a hipótese especulativamente? tem um livro do Fernando Henrique que eu gosto, pré-64, acho que o Fernando Henrique pré-64 era um intelectual de esquerda. É engraçado que os leitores atuais não conseguem fazer a distinção entre uma coisa e outra, e colocam tudo na mesma vala, como se o Fernando Henrique da dependência fosse o mesmo Fernando Henrique da leitura sobre o empresário nacional, por exemplo. São poucos anos que separam um livro do outro, só que tem um golpe militar no meio, e esse golpe militar altera tudo na cabeça do Fernando Henrique. Queria até que você comentasse essa minha afirmação. Eu penso assim, queria a tua opinião a respeito. Mas nesse livro que eu gosto sobre o empresário, ele faz uma aposta para a data que foi colocada muito interessante. Ele fala, olha, eu entrevistei os empresários, mais ou menos deduzia que é uma psicologia desses caras, esses caras não têm um projeto de país na cabeça, das duas uma, ou socialismo ou subcapitalismo. Termino o livro assim, falando que nós estávamos entre essas duas possibilidades, repito, ou socialismo ou subcapitalismo. Nós estamos falando de 1963, portanto, cabia colocar nesses termos as alternativas. você acha, e aí a minha pergunta vem desdobrada disso, que você comentasse o que eu afirmei até aqui, mas você acha que a nossa desigualdade de renda pode ser, de alguma maneira, o resultado desta adesão ao subcapitalismo, ou seja, dessa baixa pretensão da burguesia nacional em ter um projeto que fosse suficientemente robusto para permitir uma melhoria das condições de vida de todo mundo. Então, já que é pequeno o projeto, ele é só meu, só para mim. Eu não sei. Eu tendo a pensar sobre essa questão na linha do Chico de Oliveira, crítica à razão dualista, e depois ornitorrinco. Ou seja, o Brasil, aí, no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo, encontrou um caminho próprio. Por isso que ele fala de ornitorrinco. Ou seja, um caminho que desenvolve o capitalismo sem integrar a população, porque faz uso desse excesso de mão de obra que rebaixa o valor do trabalho. E esse rebaixamento do valor do trabalho é constitutivo do tipo de capitalismo que se desenvolveu no Brasil. Porque aí a tese do Chico, que eu acho interessante, não é que o capitalismo não tenha se desenvolvido no Brasil, ele se desenvolveu. O ornitorrinco é um bicho que existe, ele é muito estranho, porque ele é uma mistura de tudo, mamífero, réptil, ave, então é uma coisa singular. Mas ele existe, ele funciona, só que ele não existe se você pensar num horizonte de superação da marginalização das camadas populares, ou de boa parte delas, porque uma parte menor é integrada, acaba sendo integrada. Então, eu acho que, eu tendo a pensar mais é que o Brasil encontrou uma maneira, bastante esquisita, mas de desenvolver esse tipo de capitalismo ornitorrínquico. Agora, se você me permite, eu vou me dar o direito de comentar a primeira parte da tua pergunta, porque eu não estava esperando tantas filigranas acadêmicas, mas é uma alegria poder entrar nelas. Eu acho que, eu continuo achando que o Fernando Henrique da teoria da dependência ainda é um intelectual de esquerda. Eu acho que ele tem, que a teoria da dependência é uma grande sacada, no sentido de que você tem que combinar, para entender o que é a América Latina, você tem que entender as determinações externas e internas ao mesmo tempo, ou seja, você tem que entender o fato de que ela está ligada ao sistema capitalista mundial, e isso dá uma certa dinâmica, mas ela tem uma dinâmica de classes internas, e cada país, cada região, tem uma dinâmica de classes diferente. Então, eu acho que isso ilumina muito, na verdade, a realidade brasileira e latino-americana, e até, eu acho que é um passo indispensável para chegar, por exemplo, nessa visão do Chico de Oliveira. Eu acho que o Fernando Henrique deixa de ser um intelectual de esquerda, provavelmente, no final dos anos 80, quando aí ele direciona o PSDB numa linha que é, digamos, do neoliberalismo. E ele vai sempre dizer que ele fez isso inspirado pela virada da social-democracia na Europa e nos Estados Unidos, que não tem o nome de social-democracia, mas o Clinton é isso. Então, não é uma coisa, vamos dizer, não é uma coisa impensada, tem muita formulação aí por trás, mas eu diria que a trajetória dele como intelectual de esquerda, claro, foi mudando, foi dando mais prioridade para a questão da democracia, etc., etc., vai mais longe. Num certo momento, eu acho que realmente ele deixa de ser. Você acha que foi uma transição mais lenta? É, acho. E acho que a teoria da dependência deve ser, eu gostei muito da tua formulação, muito clara, quando o Fernando Henrique era um intelectual de esquerda, eu acho que a teoria da dependência deve ser incorporada pela esquerda brasileira como uma obra iluminadora das nossas questões aqui e, enfim, que pode nos ajudar a pensar caminhos. é que os desenvolvimentistas acham que a teoria da dependência é uma espécie de capitulação, porque é assim, a coisa como se fosse um rebaixamento das pretensões nacionais em virtude de um contexto externo desfavorável. Mas isso, eu vou te entrevistar outro dia sobre isso, que eu quero te manter na política aqui, que é dos seus trabalhos já desenvolvidos e das perspectivas do futuro. Voltando ao que eu queria, ao fio da meada que eu queria seguir para a conclusão, era se você vê algum nexo entre a crise que você anuncia naquele programa ousado da Dilma, republicano e desenvolvimentista, se você vê nexo naquela contradição com o que sucedeu-se depois. Ou seja, teve muitas mediações para a gente chegar onde chegou a partir daquilo, ou você acha que aquela crise já abriu o cenário da imponderabilidade, podia acontecer uma ruptura dessa linha da nova república, por assim dizer, que começou com a redemocratização? Olha, Fernando, eu vou me utilizar do direito que não é muito bom na política de ser engenheiro de obra feita. Quando você olha as coisas em retrospecto, é fácil ver coisas que na época eram impossíveis de ver, eu acho que ninguém na verdade vinha, que é o seguinte, estava em curso, sem que fosse percebido, uma grande onda internacional que deu nisso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, porque o Brasil é apenas o capítulo nacional de um processo mundial, um processo mundial que está indo na direção de uma erosão da democracia e no sentido do autoritarismo. É uma grande transformação, porque vamos lembrar que antes desse processo começar, a democracia tinha se espalhado a ponto de se transformar no horizonte de todo mundo, a democracia. não estou falando de distribuição de renda, não estou falando de outros componentes, mas nós estamos vivendo esse processo que é um processo que tem, como a gente falou no começo da conversa, componentes fascistas. Então, de um certo ponto de vista, você poderia dizer assim, bom, essa onda estava vindo, nós não percebemos, mas ela estava vindo e ela viria de qualquer maneira. Boa medida que nós estamos vivendo hoje aqui é reflexo não do governo Dilma, mas da eleição do Trump em 2016. Agora, olhando mais em detalhe, eu acho que as perguntas que são cabíveis, para as quais eu ainda não tenho respostas, talvez nunca venha a ter, são as seguintes, bom, se a presidente Dilma tivesse dado outro encaminhamento, se ela tivesse percebido que a conjunção que estava vindo era outra, que o tsunami que tinha se aproximado era outro, o que ela poderia fazer? Porque, na verdade, eu só consigo enxergar duas opções. Uma opção, que era uma opção de se compor e, portanto, retroceder antes de ser, digamos, ultrapassado pelo tsunami significaria voltar atrás numa série de políticas imaginando que você pudesse, por esse recuo, preservar mais coisas e passar pela onda de maneira melhor. Essa é uma saída possível com grandes custos, porque a gente sabe que esses recursos têm grandes custos. E a outra era tentar enfrentar. eu acho que ela tentou enfrentar. Ela tentou enfrentar com base em duas coisas que não sustentaram. A força da presidência da república, que é grande no Brasil, mas não pode tudo. É por isso que se falava de presidencialismo imperial e é por isso que, de novo, a comparação com o Geisel faz sentido. E a outra coisa é a burguesia brasileira, que, como ficou mais ou menos falado aqui na nossa conversa, parece não ter essa vocação de apoiar ou de ir, num certo momento, para um confronto. Então, essas duas, digamos, essas duas bases de sustentação não sustentaram e o projeto não conseguiu se manter. Agora, o quanto essa decisão de ir para frente em lugar de recuar é responsável pelo que nós estamos vivendo hoje, sinceramente, não é que eu queira fugir da pergunta, eu não sei e acho que é uma coisa que, como tem consequências políticas, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque, senão, nós vamos, podemos, por exemplo, de novo, reforçar a ideia de que no Brasil não dá para fazer nada mais avançado. Eu continuo achando que o nosso horizonte e foi o horizonte que nos levou, de alguma forma, ajudou, pelo menos, a nos levar até o ponto que nós chegamos, no Brasil, tem que ser um horizonte mais avançado, embora reconhecendo as dificuldades de todo o contexto da formação social, das classes e da própria situação semiperiférica do país. Eu vou terminar com uma ou duas perguntas sobre o PT, que os primeiros, pelo menos, os que eu conheço são sobre a formação do PT, um trabalho também muito interessante sobre a constituição do partido, o desenvolvimento do partido, e eu não sei se posso dizer isso, mas o PT, se você também olhar a história da classe trabalhadora ao longo do tempo, pelo menos até a ditadura militar, a classe trabalhadora sempre teve que fazer opções que não eram as próprias, ela sempre foi a reboque de alguma força que parecia aos seus olhos atender mais às suas demandas, à sua visão de mundo, aos seus pleitos, que considerassem parcelas maiores da sociedade, mais amplas. Então, a esquerda sempre ficou a reboque da grande política da qual ela não participava propriamente como ator principal, sempre como ator guardilvante, mesmo entre 45 e 64, sempre procurando ali, nas brechas da grande disputa, quem poderia atender melhor aos seus clamores visitar. Primeira vez na história do Brasil que a classe operadora se organiza para se apresentar no quadro nacional, na minha opinião, é com o PT e com essa figura extraordinária do ponto de vista de carisma, de capacidade de elaboração, de capacidade de síntese, que é o Lula. O Lula parece que desde 89 o PT ou é primeiro ou é segundo nas disputas eleitorais. São 30 anos que o PT está presente nas eleições ou em primeiro lugar e ganha o governo ou em segundo lugar. Mesmo em 2018, ninguém acreditava que fosse possível o PT for para o segundo turno e tem gente que diz, dependendo das circunstâncias, ainda ganhava a eleição. Mas, dito isso, eu queria te perguntar, o PT tem um... eu noto assim, hoje que eu estou muito mais envolvido com a dinâmica interna do PT, eu como você não participava das instâncias internas, quando a gente militava, militava como intelectual, de esquerda, progressista e tudo mais. Mas hoje eu vejo assim que existe um orgulho do fato de que os trabalhadores têm um instrumento do qual não podem e não devem abdicar. Por maior que seja a crise envolvendo a legenda, o partido, as perseguições todas e tudo mais, mas é um instrumento da classe trabalhadora que precisa manter os seus instrumentos de luta e o PT é um deles. Não é o único, mas é um deles e é um importante instrumento de luta. Primeiro, eu queria que você caracterizasse um pouco dessa tua opinião, concorda, discorda, tem a ver com o que eu estou falando. Segundo, qual é... fala-se agora em frentes, frente para conter o fascismo, o bolsonarismo, o autoritarismo, ok, todo mundo de acordo, os democratas de acordo. À luz do que você pensa que é o PT na história do Brasil, quais são os desafios e qual é a conduta que o PT deveria ter, fechando um pouco o diagnóstico da minha primeira pergunta nessa entrevista. eu comecei te perguntando de um artigo a muitas mãos falando das ameaças, vai sair, já vou anunciar aqui de novo, um segundo artigo com esses mesmos autores, se eu entendi bem? Os mesmos, os mesmos. Que é uma segunda rodada aprofundando o diagnóstico. Então, eu vou te pedir para, à luz dessas reflexões que já estão feitas, o que é o PT, quais são as suas tarefas? Fernando, a primeira questão, histórica sobre o PT, eu responderia da seguinte maneira, sem dúvida, o PT é um acontecimento extraordinário na história da classe trabalhadora brasileira, o PT realmente fez essa passagem de uma participação marginal para uma participação central, e os governos do PT terão, independente do que seja dito, terão uma página, várias páginas, vários volumes na história do Brasil de altíssimo significado. Então, isso ninguém tira do PT. Agora, o que eu acho é que o problema é que o PT não pode ser, não pode se deixar embolir pela política brasileira. A política brasileira, ela é muito anti-trabalhadores, ela é muito elitista e ou fisiológica. Então, um partido de trabalhadores que tem alcançado o lugar que alcançou corre um enorme risco de ser tragado, tragado por uma força estrutural que é como a política brasileira se organiza, tem um capítulo do livro, que é o capítulo 4, que fala, eu tenho a pretensão de sugerir uma hipótese sobre, uma hipótese estrutural sobre a organização partidária no Brasil em três campos, esta hipótese estrutural ela leva a uma espécie de engolfamento de um partido de trabalhadores pelas práticas mais tradicionais. Então, eu acho que o PT precisa fazer um esforço enorme para manter a conexão, a sua conexão vital com a classe trabalhadora, sabendo que a classe trabalhadora está mudando muito, porque o processo de precarização é enorme, a uberização do mercado de trabalho é brutal, então, nós estamos falando de uma outra classe trabalhadora, diante da qual aquela classe trabalhadora que formou o PT já ficou uma coisa um pouco do passado, um pouco diminuída e um tanto quanto descolada, porque ela tem condições muito melhores do que essa massa que, infelizmente, o projeto dos governos dos quais nós participamos de algum modo era trazer o resto do Brasil para essa integração que, até certo ponto, foi a origem do PT, que foi a industrialização do país entre 1930 e 1980, mas acontece que agora está tudo sendo revertido, então, eu acho que o PT está numa encruzilhada muito grande e é preciso ter muita energia no sentido de reconexão do PT, não é com as chamadas bases no sentido genérico, mas é com aquilo que deu vida no passado, terá que dar vida hoje, se bem que muito transformada, isso impõe uma série de desafios. Agora, quanto à questão da frente democrática, eu acho o seguinte, eu acho que a ameaça que peça o Brasil é enorme e acho que a sociedade brasileira até certo ponto não percebeu ainda, em função do que, como nós começamos a conversa, do caráter furtivo, incremental, imperceptível, da fachada institucional, então, nós temos um trabalho que é de levantar a sociedade brasileira, realmente, estou falando isso não de uma maneira voluntarista, porque eu não sou, mas para barrar esse processo, cuja perdas vão ser assim, por décadas, e eu acho que esse é um problema tão prioritário que eu acho que merece todo mundo se juntar, todo mundo que é democrático, e não dá para pedir nada para ninguém no sentido nem programático, nem atestado ideológico do que fez ou deixou de fazer. Agora, isto posto, eu percebo que para os partidos, e aí não é particularmente em relação ao PT, o PT, como todos os partidos, tem que agir dentro do sistema partidário que existe, para os partidos está muito difícil, nós infelizmente não conseguimos conformar nenhuma frente de esquerda, que eu acho que aí sim, do ponto de vista programático, seria muito bom, porque eu tenho dito duas coisas, essa frente democrática, ela não é programática, porque nós não temos o mesmo programa econômico, não dá para ter, nós estamos completamente divididos em relação a isso, se você colocar a questão econômica no debate dessa frente, ela vai se romper imediatamente, e também não é uma frente eleitoral, de jeito nenhum, quer dizer, o que nós queremos é preservar a democracia, obviamente as eleições, eleições livres, com liberdade de expressão, liberdade de organização, honestas, no prazo certo, como foi nos 30 anos anteriores, e aí cada um apresenta seus candidatos, e vamos disputar, e quem ganhar governa e passa a faixa para o outro, democracia, democracia mesmo, né, dentro desta não confusão entre os diversos planos, eu diria, parece mais fácil fazer essa unidade no plano da sociedade, né, que é a sociedade civil construa esta unidade primeiro, né, e, digamos, leve os partidos a esta unidade mínima, que é, nós precisamos estancar esse processo que está nos levando para o autoritarismo, então aí não é uma, e não estou dizendo isso porque eu sou do PT, né, porque quando eu tenho que fazer críticas, eu acho que faço, mas aí não é uma criticar o PT, o conjunto dos partidos não está conseguindo, né, pela dinâmica partidária, construir essa unidade que eu acho que, de certo modo, já está construída no plano da sociedade, eu vejo pessoas das mais diferentes correntes se juntando, porque percebem, né, que há um perigo iminente, espero ter respondido. André, eu queria te agradecer muitíssimo essa oportunidade de conversar publicamente com você, eu tenho o privilégio de conversar privadamente, mas, de certa maneira, foi uma coisa muito prazerosa poder franquear para tanta gente, mais de 100 mil pessoas vão assistir essa entrevista, as suas reflexões tão agudas, tão sinceras, tão sensíveis à realidade nacional, acho que é um privilégio para quem assistiu poder ter contato com o teu pensamento, muitíssimo obrigado, na próxima segunda-feira, sempre às 8 horas, nas redes sociais, na OTV, eu tenho um convidado especial como o André Singer, mais uma vez, André, muito obrigado, boa noite para você, abraço em casa, tudo de bom. Eu que agradeço, muito obrigado. Tudo de bom, André. e aí, e aí, e aí, O que é isso?